Uhutio, eu estou caminhando. Nenhum nesse rodeo de gta aqui, não. Desce do caralho, mudou-se. What the fuck is this shit? Que carro de marido? Deus um... É um carro de merda. Eu já sabia que ia gostar. Eu não sei, Ericka. Ou seja, vem aqui. Tuそれは quase. Isso é tão barato aqui pra mim se eu macho Muito Suicidio. E só de olhar pra essa manha. Ih, caralho, ele vai te... vai te fuder o... Formula One, bro. Oh, fuck. hum, sabe? Fãn fãn fãn, como não é isso, o meu? Ai, tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem, porque você está aqui é você que está fazendo mano, não vai ficar como é que saís isso? Tom está aqui, mano E isso? Junt da party, man! Ele não tem isso, acho que foi. Oh, acho que tem. Ele não esqueceu. Agora é o... Panlei. Panlei. E aí? Se queimar o caralho. Guarda, isso ainda não é barra. Que filha da puta, não me foda do coar. Vamos lá ficar sem cara, nem chiques para aqui. Não vou, eu vou ficar outro. Que filha da puta. Olha, por que tá ali o Monster Truck, bro? É, António. É, o Anorio que tem. Oh, filho, foda do coar. Ah. Ah, eu dei se caralho, eu dei se caralho. E aqui, coar, olha só umas cajas mais, desculpa. Olha, o personal vehicle has been destroyed. Junt da puta. Was tuu, was tuu? Se não está também. Foi eu, é, mas não esquece do dinheiro. Como que vou comprar um pouco? Man, coada. Tais bom. Vamos me dar dinheiro, vocês. Oi caralho, que foi. E isto não acaba, o guagem está maia. Não, mas este formato não acaba. Olha, já está tudo destruído. Guys, guys, bora tentar fazer aquela merda outra vez. De meter os Deluxes dentro de um caminhão e meter eles voarem. Ah, bora, bora. Então agora temos mais gente. Tom. Tom, Tom. Gonna make a track fly. Do Delux. Uau. That's fine, Tom. Que polícia. Oh, caralho, pegou a polícia, bro. Olha, isso funciona ou não? Caralho, está lá. Ah, vou ter uma bounty. Ele não tem SS, né? I'm gonna get a bounty. Oh, não. Fuz, isto não tem uma roda. Preciso encontrar outra. Oh, 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 you're doing Tom. Tom, Tom. Find essa track. Find essa track, bro. We need a track. Ok. Ah, vai, isso é o doido, rapido. Name ele, ele fez, né? Queres matar? Podes matar, bro. Na boa. Ok, eu acho a physio, eu acho a physio, sorry da campanha. É um bounty. Eu encontrei um caminhão. Sim, entrei na live. Estou na live, joe, caralho. Ah, corre a capa. Ainda não, foda-se. Só podes quando, quando fizes a jogar do proide, bro. Acho que é. Dez de proide. Dez de jogar com o proide. Dez de jogar com o proide, e esse gira é que dá para sair e spawn lá. E mata as altas, tio. Não olha. What the fuck? Olha, Afonso, temos aqui um trabalhinho. Temos que abrir as portas deste. Eu já tenho o caminhão. Temos dois. Olha, a minha pergunta é como é que eu vou pagar o segredo daquele carro, cara? Na voz. Como é que faz pagar o segredo? Nós botemos dois者 de tabloxos aqui que a gente vai na voz. Nós temos dois tabloxos aqui que a gente não towa.